Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre o sono e a voz. A gente sabe que o sono, ele regula várias funções no nosso organismo. E a gente sabe, a gente já passou na pele, não é mesmo? Que depois de uma noite mal dormida, seja lá qual for o motivo, a gente acorda às vezes mal-humorado, sem ânimo, e acaba ficando com muito sono durante o dia. Então ele desregula todo o nosso organismo. Falando em voz, a gente sabe que para se ter uma voz firme e limpa, uma noite de sono, ela é indispensável. Não estou nem falando da quantidade, porque a quantidade vai depender de pessoa para pessoa. Mas a gente sabe que se a gente não dormir bem, no outro dia o resultado com certeza será uma voz fraca, com uma leve rouquidão e até podemos ter falhas nessa voz. Cuide da sua voz. Organize o seu tempo de sono.